Será que é possível fotografar pets utilizando luz caseiras, ou seja, a luz que a gente tem em casa, tipo uma lâmpada de teto, um abajur e até mesmo ring light? Bem, eu sou o Luca, fotógrafo de animais, e aqui no Luca F. Dog você aprende a fazer fotos incríveis de pets. E o tema de hoje é como fotografar pets com iluminação caseira. Bem, vamos lá. Quais são as iluminações que a gente tem normalmente em casa que a gente poderia utilizar para poder fotografar pets, tá? A princípio a gente tem a mais básica de todas, que é a luz de lâmpada, a luz de teto que a gente tem nas nossas casas. Enfim, muito provavelmente a da sua casa é aquela que fica bem no meio do cômodo, bem, claro, no teto, mas bem no meio do cômodo. Às vezes as luzes elas ficam nas laterais da casa, às vezes tem uma sanca, enfim, que você consegue ver que essa luz ela fica em volta, ela não é direta para você. Mas enfim, além disso também a gente tem o famoso ring light que a gente tem, que a gente vê muito hoje que é uma luz de LED em formato circular, que seria o ring de anel, né? Que é muito utilizado para beauty, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Resumindo, é importante falar que todas elas são lâmpadas, né? E são lâmpadas, é importante falar isso, que são lâmpadas de luz contínua. O que isso quer dizer? Que essa luz já está incidindo sobre a gente, que nem agora, está vendo essa luz aqui, ó? Ela está incidindo sobre mim o tempo inteiro, né? Ela não é um disparo como o flash, né? Ela está sempre ali me acertando de certa forma. E essa, por acaso, é uma das vantagens desse tipo de iluminação, que é o que? Você consegue ver exatamente de como é que vai ficar a sua foto. Agora mesmo, se a gente fosse fazer uma foto de mim, agora aqui, nesse momento, você ia ter exatamente essa imagem, né? Aqui a gente está em vídeo, né? Claro, mas se fosse uma foto, a imagem ia ficar com essa iluminação exatamente como você está vendo. Isso por quê? Porque essa luz é contínua, diferente de um flash que é um disparo, né? Que você não consegue ver. Então, essa é uma vantagem que a gente consegue utilizar para fotografar peças, porque a gente consegue ver exatamente como é que vai ficar a iluminação. Na verdade, a fotografia como um todo. Mas ela tem uma desvantagem. Esse tipo de iluminação, normalmente, ela não tem um poder, um potencial de iluminação muito alto, né? Então, qualquer coisinha que aconteça, na verdade, essa luz mesmo aqui não está tão clara, né? Mesmo que eu colocasse mais perto, eu teria que talvez colocar uma lâmpada muito mais forte, para aí sim eu conseguir ter uma iluminação melhor, né? E como você sabe, fotografia é baseada em luz, né? Então, se você não tem luz, se você não tem uma luz ideal, ou muitas vezes até uma luz abundante, isso te limita a fazer muitos tipos de fotos. Principalmente, se o seu pet ou o pet do seu cliente, ele é animado, se ele é agitado, se ele está sempre se mexendo, se ele está muito agitado. Se ele fica se mexendo muito, ele está muito agitado, você pode ter certeza que essa foto vai ficar borrada. Que essa foto, mesmo que você ajuste, ela vai ficar escura. Ela pode ficar até pior, ela pode ficar pixelizada, e que parece que tem uma coisa estranha, que parece uma foto muito antiga, né? Nos tempos digitais ainda. Então, assim, essa iluminação, ela é muito boa no sentido de que você consegue ver como é que vai ficar a foto. Mas a parte ruim, e na verdade um grande fator limitador dela, é que ela tem um baixo poder de iluminação, e por isso as suas fotos podem ficar escuras, borradas, pixelizadas, ou às vezes mesmo, só bem ruim mesmo. Uma coisa boa que eu preciso falar, é que normalmente esse tipo de iluminação, primeiro que ela é de graça, entre astros, porque você já tem na sua casa, você já pagou por ela. E outra, é porque ela normalmente é barata mesmo. Uma lâmpada hoje em dia deve estar uns 10 reais, dependendo da potência dela, se você paga, sei lá, 15, 20, às vezes até por volta de 80, se ela for um pouquinho mais potente, né? O próprio ring light também, eu acho que está por volta de 100 reais, dependendo do modelo, do tamanho do ring light. Então, assim, são iluminações mais baratas, né? Mas também ele tem esses poréns. Para fechar esse assunto, para saber assim, putz, ok, Luca, ele não tem uma grande, um grande potencial de iluminação, né? O que seria melhor? Aproveite uma luz que é abundante e é mais de graça ainda, que é a luz natural. A luz natural, ela é abundante, ela é muito melhor, né? Em diversos sentidos, você consegue fazer muito mais coisas com ela. Ela tem as suas limitações, né? Provavelmente por causa do tempo, por causa do dia, do horário, né? Mas ela, em comparação com a luz contínua, assim, de lâmpada, ela é muito mais, muito mais forte. Ela te ajuda muito mais, ela te prover muito mais fotos possíveis comparado com esse tipo de iluminação. Quando a gente não deve utilizar iluminação caseira, né? De lâmpada, de LED, de light, para fotografia patch, né? Eu nequei alguns pontos aqui que eu acho interessante. Caso você queira entrar nessa, né? De querer utilizar as luzes que você já tem na sua casa, tem algumas coisas que não valem a pena utilizar a iluminação caseira que você tem em casa. O primeiro ponto é quando você quer fazer as melhores fotos que você puder, né? Quando você quer fazer as melhores fotos que você puder, então, a iluminação artificial, no caso, essa caseira, ela não vai ser a melhor. Primeiro porque ela já tem um poder de exposição menor, né? E você consegue, mais importante que isso, você consegue ter um resultado muito melhor utilizando outros tipos de iluminação artificiais mesmo, né? Que tem um custo não muito alto comparado com esse tipo de lâmpada. Às vezes você vai pagar uns cem, duzentos reais a mais, mas você consegue ter uma foto muito boa, uma foto com uma grande iluminação, uma foto que mostre melhor o seu trabalho, que te valorize, né? Que faça as pessoas reconhecerem o seu trabalho pela qualidade que você está oferecendo, tá? Então, quando você quer ter um excelente trabalho, quando você quer fazer o melhor que você puder, a iluminação caseira, ela não é a mais recomendada. Você consegue, falei, com outros equipamentos não tão mais caros e outra coisa, você também consegue com a própria iluminação natural, a luz do dia, que ela é excelente para você fazer fotos. O segundo ponto que não vale a pena você investir, né? ou continuar com as luzes caseiras que você tem na sua casa para fotografar pets, é se você quiser se tornar um profissional, se você quiser fazer isso, disso, o seu trabalho, você quer trabalhar com isso, enfim, você quer passar os seus dias fotografando pets, conhecendo pets, brincando com pets, né? Conhecendo com pessoas que também gostam disso, né? Então, se você quer investir nisso como um trabalho, como uma profissão, a luz artificial caseira, ela realmente não é mais recomendada, ela é muito limitada. Sem falar que ela pode falhar no dia, enfim, ela pode ser muito aquém do que você precisava e o resultado vai ficar ruim e não tem nada pior do que uma má propaganda, né? Do que você fazer um mau trabalho, né? Então, na verdade, a melhor coisa é você fazer um bom trabalho e a pior coisa, muitas vezes, não a maior, mas uma das piores coisas é você fazer um mau trabalho, porque esse mau trabalho vai repercutir por aí, né? Ou, às vezes, não vai chegar muito longe, mas aquela pessoa que recebeu esse trabalho não vai gostar muito e não vai te indicar. E, por fim, também, porque a aparência importa. Se você chega lá com uma iluminação mais ou menos, mas a pessoa pode dizer, putz, essa pessoa que está sendo paga para isso e ela vem com uma coisa que eu mesmo faria, né? Então, assim, é importante para você ter um bom resultado e isso é o seu melhor cartão de visita. E, segundo, porque as aparências também importam. As pessoas olham as coisas que você utiliza para poder fazer as fotos. Então, se você chega lá com uma gambiaga, uma cheia de durex, enfim, uma lâmpada meio esquisita, claramente, as pessoas vão ver e, putz, sério que eu estou pagando por isso, né? Então, assim, a aparência também importa, mas o seu resultado, né? Vai ser muito comprometido se você utilizar esse tipo de iluminação que é muito limitado. Mas eu vou aqui te ajudar. Se você quiser fazer fotos realmente melhores, você pode investir um pouco mais, R$100, R$200, às vezes até R$300 e conseguir comprar um flash. Com um flash, você consegue ter uma amplitude de fotos muito melhor comparado com a luz caseira que você tem em casa. Você consegue fazer fotos até durante o dia. Você consegue fazer fotos de pôr do sol em locais fechados e em locais que também, claramente, não estão muito claros. Enfim, a possibilidade que você consegue com flash é muito maior. Eu tenho vídeo no canal explicando, na verdade, vários vídeos no canal explicando como utilizar flash, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins. Então, depois aqui, vai lá assistir. Dá para a gente fotografar pets utilizando ring light? Bem, primeiro vamos entender claramente o que é o ring light. Caso você não saiba, o ring light é um formato circular em que você tem LEDs e no meio ele é vazado. E por que ele é vazado? Para que você possa colocar ali a sua câmera. No geral, câmera de celular, mas é ali onde você consegue colocar a câmera. Então, você consegue iluminar muito bem em volta, de uma forma mais central aqui e consegue colocar a câmera bem no meio para que a direção da câmera não fique muito para a esquerda nem muito para a direita nem muito em cima nem muito embaixo. Então, fica bem no meio e você consegue iluminar por inteiro. Ela é muito utilizada quando a gente faz fotos, na verdade, eu não faço nisso, mas quando faz foto de beleza, de beauty. Por quê? Porque você consegue chegar muito perto e o foco de maquiagem também, de make também, porque você consegue focar muito bem no rosto. Então, o rosto fica muita evidência e todo o resto, aqui muitas vezes a roupa e tudo mais, que não é o mais importante para esse caso, ele não fica tão bem iluminado, mas o rosto em si ele fica bem em evidência. Agora, ele serve para a gente fotografar a pet como luz principal, ela claramente não é a mais indicada. Por quê? Primeiro que você pode muito fácil perder o enquadramento da foto. O que pode acontecer, o cachorro vai se mexer, ele vai para cá e aí você tem que mexer a luz junto, porque senão ele vai fugir da luz e ele vai ficar escuro. Tipo, aqui eu vou ficar um pouquinho mais escuro. Enfim, o que acontece? Você acaba iluminando mal o seu modelo. Outra coisa também que pode acontecer é que a foto vai ficar escura ou até mesmo pixelizada, então ela vai ficar com aspecto não muito legal, a pessoa não vai conseguir ver muito bem a sua foto. Como eu falei, ela tem um baixo poder de iluminação, então enfim, a foto realmente pode ficar escura e isso vai comprometer muito a qualidade da sua foto. Então, ela realmente não é a mais indicada, mas você consegue fazer uma foto com ring light. Mas são casos específicos e quais são esses casos específicos? É quando você consegue deixar o pet paradinho, bem posicionado de frente para a sua luz, imagina que aqui está a luz, bem perto dele mesmo, bem iluminado, de frente, às vezes um pouquinho de lado, mas o foco aqui é mais de frente com mirando também de frente, uma foto bem de retrato clássico. Então, com esse tipo de foto, com o pet mais parado, é possível fazer, funciona, não é a melhora das iluminações que você possa utilizar para as suas fotos, mas para fazer uma foto de registro, uma foto que você vai apenas guardar, ela está ok, está uma foto bem ok. Então, resumindo, você vai conseguir pouquíssimas fotos, às vezes elas vão ficar escuras, tremidas, às vezes pixelizadas, mas você consegue fazer uma foto que seja muito paradinho, enfim, muito estático, quando você consegue deixar o pet bem parado, assim aí fica um pouquinho mais possível, mas ele tem um porém também que faltou falar, é que esse tipo de iluminação, por ele estar muito perto do pet, vai ficar aquela luz no seu olho incômoda, sabe, aquela luz que fica no seu olho, sim, e se para a gente já é incômodo esse tipo de luz, enfim, de cara para a gente, assim, muito forte, imagina para os pés como é ficar toda hora olhando, então assim, esse tipo de iluminação, ele incomoda bastante se ele estiver muito perto, se ele for muito forte, e pior, se ele for constante, enfim, se você não conseguir, é como a gente ficar olhando para o sol, enfim, uma hora da dor de cabeça. Agora sim, qual que é a melhor forma para você utilizar a luz caseira nas suas fotos e ter um excelente resultado, né, aqui eu vou mostrar algumas formas em que você consegue utilizar, né, em que você consegue utilizar e realmente vai ficar, vai ficar bom, vai ficar bem legal para as suas fotos pet, tá? Primeiro, ela não é a melhor para você utilizar como luz principal, né, tipo aqui, né, é como essa luz aqui, né, enfim, é a luz que vai atingir diretamente o seu modelo, tá? Mas, como uma luz secundária, ela é interessante, né, porque ela é uma luz que ela vai pegar um pouco, ela vai iluminar pelo menos uma parte do modelo, né, tipo aqui, eu tenho uma luz azul, olha só, vou tirar aqui, então ela como a luz secundária, enfim, para dar um, para fazer um reflexo, enfim, para poder preencher melhor o modelo é interessante, ou muitas vezes ela é muito boa para você iluminar o local, então o local às vezes precisa ser iluminado, né, tipo aqui, a gente tem ali aquela lâmpada e tem uma outra embaixo, né, e ela deixa esse fundo aqui mais rosado, então, para fazer esse tipo de luz, assim, de fundo, de ambiente, ela é bastante interessante, porque assim você consegue iluminar o local, né, ela tem, como eu falei, um poder de iluminação menor, então ela consegue iluminar o local, mas não muito, tá, e o modelo, aí você vai claramente precisar de um outro tipo de iluminação para o modelo, porque, porque essa luz, ela realmente não é muito forte. Caso você queira ver na prática, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que faz luz de Natal, né, ou seja, é uma luz contínua em formatos, né, de pontinhos, onde você consegue colocar ela no fundo e essa luz, você consegue fazer um efeito bastante legal, então, para você utilizar uma luz artificial e caseira, né, como uma luz também de pisca, é interessante que você utilize ela muito mais ou para poder preencher, né, ou se você pode, enfim, iluminar um pouco ele, às vezes de trás, às vezes de lado, ou o ambiente, como essa foto de pisca, que eu já fiz o vídeo aí, o tutorial para você também fazer na sua casa. Gostou desse vídeo? Bem, eu me chamo Lucas, sou voltado de animais, se você quiser fazer fotos incríveis de pet, não deixa de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.